A promoção é para ela... Acho que doer essa, não é? É lá no cara entre o olho dele Se ele está acontecendo uma hora dessa, ele já está dormindo E ele vai dar aquela chorada Ele pode pegar uma gotinha de água Olha o castão Pegar uma gotinha de água e pronto Já faz a tempo que não tem a mão Pra não se dar É, é, é A gente está condenando, tem que olhar Aham, vou achar agora Ai, 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 ai Desista, menino Ai, mole Peguixa Já desce aí, já desce Tchau